Foi lançada hoje uma campanha para incentivar a denúncia de violência contra a mulher para a Central de Atendimento 180. E um aplicativo para celulares, também apresentado hoje, vai permitir a ligação rápida para essa central, além de fornecer informações sobre os direitos das vítimas. Tudo começou com uma agressão verbal. Depois veio a violência física, com tapas, empurrões e até ameaças de morte. 23 anos se passaram. O medo e a esperança de que um dia o marido mudasse impediram essa mulher, que prefere não se identificar, de denunciar as agressões e tentar mudar de vida. Se a mulher lutou pelo casamento, para ter sua família, ter seu esposo, seu lar, se ela viu que não está tendo uma resposta de melhoria, dependendo do marido, que ele não melhora, então ela tem, na primeira, ela tem que cair fora, ela tem que sair, ela tem que denunciar, ela buscar seus direitos. Mas em fevereiro desse ano, encorajada pela família, ela tomou a decisão de sair do interior do Pará com os três filhos rumo à Brasília, para denunciar e buscar ajuda. Quando eu cheguei na rodoviária, minha irmã já levou direto na delegacia, na DEAN, né? Então lá eu recebi o apoio, né, dos policiais, da delegada, me ouviram no depoimento, a minha filha também depois. E de lá eles me levaram para a Casa Brigo, e hoje estou lá na Casa Brigo. Para estimular cada vez mais pessoas a denunciarem qualquer tipo de violência contra a mulher, para a Central de Atendimento Ligue 180, foi lançada nesta quinta-feira uma campanha de divulgação, que começa na televisão, no rádio e em outros meios, a partir deste domingo. A ideia é disseminar o conceito de tolerância zero contra esse tipo de crime. Eu ligo. Eu ligo. Eu ligo. Eu ligo. Eu ligo quando mulheres são agredidas em suas próprias casas. Também foi lançado um novo aplicativo para smartphones, chamado Clique 180. O serviço é gratuito e permite a ligação rápida para a Central de Atendimento, além de fornecer informações sobre os tipos de violência e os direitos das mulheres. Um passo a passo sobre como agir e até uma ferramenta que mostra locais perigosos das cidades. O aplicativo foi desenvolvido em parceria com a ONU Mulheres. O aplicativo é muito bem feito, perfeito, é absolutamente didático, pedagógico, e mostra passo a passo. E eu estava comentando com o meu colega do Ministério das Cidades de como ele mostra todos os municípios do país e onde está cada serviço lá quando a mulher liga. Para a ministra Eleonora Menicucci, essa é mais uma ferramenta importante no combate à violência de gênero, especialmente às vésperas da Copa do Mundo, quando o Brasil vai receber muitos estrangeiros. As mulheres brasileiras, as crianças brasileiras, as meninas brasileiras não são, não serão e não podem ser objetos de turismo sexual. E nós receberemos, estamos fazendo tudo para receber, com o maior carinho, a maior gentileza, a maior solidariedade a todos e todas os turistas que virão na nossa Copa das Copas. Agora, nós não admitiremos nem com brasileiros, nem com turistas, qualquer violência contra as mulheres brasileiras. Se você ou alguém que você conhece for vítima de assédio no trabalho, abuso, exploração sexual ou tráfico de mulheres, não se calhe. Ligue 180. É, e de acordo com a Secretaria de Políticas para as Mulheres, o Ligue 180 já está presente em mais de 70% dos municípios brasileiros. A ligação é gratuita e não é necessário revelar a identidade. A Central 180 oferece orientações de como agir em caso de violência e a denúncia é encaminhada para os serviços de segurança pública dos estados, já para o início da apuração do caso.